Propor a aproximação da universidade com a cultura ucraniana é o que o mais novo projeto de extensão da UFPR traz até no nome. Na arte dos ovos coloridos nas culturas eslavas, chamados pelos ucranianos de pêsincas, nasceu a inspiração para trazer elementos da expressão de um povo que muito contribuiu com o desenvolvimento do estado do Paraná. A comunidade ucraniana aqui em Curitiba é muito presente. A imigração veio, se instalou e a comunidade é bastante ativa. De centros religiosos nós temos 17 comunidades e mais os culturais. Então a representatividade é muito grande. O nome pêsincas, na verdade, é como se fosse um título, mas aí tem o subtítulo do projeto que a gente chamou de uma entre as artes, uma entre as tradições da etnicidade ucraniana, que tem várias outras, a gastronomia, a dança, a música, a poesia, a língua, enfim, então uma vai puxando a outra. E as boas-vindas ao projeto pêsincas veio ao som das cordas do grupo folclórico Poutava, com a capela de banduristas fialca dando vida à secular tradição musical dos ucranianos. A cultura ucraniana é riquíssima em detalhes. Por exemplo, esse bordado aqui, tudo que tem nas culturas eslavas em geral, tudo que é feito, tudo que é desenhado, tudo que é bordado, pintado, rabiscado, tem um motivo, tem um significado. Então o bordado, antigamente, lá nos primórdios, ele era como um sinal de proteção, um amuleto. Cada um desses desenhos aqui, ele tem um significado. Ele foi feito para proteger a pessoa que veste, para desejar algo. Então, isso se repassou para as pêsincas, se repassou para as pinturas, para outras formas de arte também. Dos bordados, passando pelo cinema, culinária e literatura, o projeto também promete trazer parcerias para o FPR com instituições de ensino da Ucrânia. Há duas semanas atrás, a gente teve uma reunião com a FEComércio, veio uma delegação da Ucrânia, de empresários e de instituições de ensino da Ucrânia, e aí a gente já celebrou uma parceria com a Universidade Kravitz, entre a Federal e essa universidade, onde a gente vai ter cursos, onde professores de lá vão vir para cá, e daqui nós vamos levar alunos, professores e técnicos lá para a Ucrânia. Então a gente vai ter cursos de língua, cursos de pintura, arte, também vai ser contemplado curso de física, pelo potencial que tem a Ucrânia nessa área. E para que tudo isso se torne realidade, entidades representativas da comunidade ucraniana no Brasil se fazem presentes no projeto. Quando uma universidade faz um projeto como esse, de estudar, de desenvolver práticas culturais de uma determinada etnia, onde essa universidade se localiza, a universidade se completa. E aí E aí